Olá pessoal, eu sou Guilherme Miziara, professor do Complexo de Ensino Renato Saraiva e vim perguntar pra você o seguinte, você é persistente ou cabeça dura? Qual é a diferença entre ser persistente e cabeça dura? É possível que você tenha alguém na sua família que fale assim, olha, para de estudar, você já tentou 5, 6, 7 vezes e não consegue resultado. Você é cabeça dura, eu não consigo ver você conseguindo esse resultado. E qual é a diferença então para alguém persistente? A diferença é só uma, o resultado, ou seja, se você tentar, tentar, tentar e resolver desistir, você será um cabeça dura, tentou, tentou e eu já sabia que não ia conseguir. Mas se você tentar, tentar, tentar e conseguir, aí você é alguém persistente, ou seja, entre o cabeça dura e o persistente depende somente da ótica, quem está olhando para você e o seu resultado. Se você não consegue, a pessoa vai falar assim, eu avisei, sabia que não era possível, e se você consegue, eu vou falar, eu sabia, ele é muito dedicado.